E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de volta no mapa do DCS World 1.5 ou mapa do Cáucasus. Vamos usar hoje o nosso JTAC para travar um alvo para nós através do laser. Aquele processo que o pessoal adora de ver. Por isso vamos ver a nossa missão rapidinho aqui. Vamos ver, eu já criei ela porque o vídeo fica o mais curto possível. Estamos aqui como um ADC World Hockey Player. O armamento dele será um Maverick e alguns Maverick e a nossa GBU-12, se não me engano. Exato, GBU-12. Esse é o nosso armamento. O principal a mostrar aqui é a configuração do JTAC. Quando é na posição de laser, ele tem de ter uma visão limpa, o JTAC tem de ter uma visão limpa para o alvo. E a distância aqui que deu para configurar aqui de boa, foi de 4.600 pés de distância. Temos alvos aqui, quem são os nossos alvos? Ah, é o APC-80, né? É um alvo simples, é só para teste aqui do laser. Mas a configuração principal é o do nosso JTAC. Nós vamos usar um M1045 e as configurações avançadas aqui estão da seguinte maneira. Esse EPLRS é um sistema que mostra no terreno ou no TAD lá do seu sistema de navegação. No chão ele vai mostrar como um X verde. Então, essa função aqui é para mostrar esse JTAC no chão. E ao mesmo tempo, quem usa essa ação aqui, tem um sistema de rádio poderoso. Por isso, ele pode dar informação através de data link. E no caso aqui, ele também pode marcar o alvo para nós através do laser. Por isso que essa função aqui é importante. A segunda informação importante a ser anexada aqui seria set option, ou seja, E-Upon-One. Isso aqui é para ele não usar o armamento, é para ele não usar o armamento dele em relação ao nosso alvo. A única função dele aqui é marcar com laser. Então, essa função aqui vai evitar que ele faça isso. É lógico, ele tem de estar invisível, né? Imortal, de preferência. O calizão dele será Martins. Martins? Mantis? Exato. A frequência do rádio tem de ser FM, né? Só que a frequência eu vou colocar 30, porque é a configuração padrão do ADC ou do ROC lá no rádio. Por isso, não vamos perder tempo em configurar o rádio. Agora vem a cereja do bolo, senhores. É, aquela configuração que a gente faz para acertar o alvo, ou no caso aqui, para o JTAC marcar o alvo para nós. FAC, né? O tipo terá de ser, terá de ser, performance task. Essa função aqui, para marcar laser, tem de ser, performance task. A ação será de FAC, né? O grupo do alvo já está selecionado aqui para ele marcar para nós, porque tem esse alvo aqui. O armamento tem de ser, bombas guiadas, está bem claro aqui. A designação terá de ser laser, apesar de ter outras, mas como nós estamos fazendo um vídeo sobre laser, ele vai ter de marcar como laser. O data link não precisa estar ligado. O calizão dele está aqui de novo, Mertes. A frequência do rádio é 30 e a simulação FM. Isso aqui é a configuração básica e obrigatória para se usar laser através do JTAC durante o dia, senhores. Por isso, acompanhe o vídeo aí, para você ver como é que ficou lá dentro do jogo. Por isso, bora lá! Carregando a missão. Como tem dois alvos, o vídeo pode ficar um pouquinho longo, viu, senhores? Por isso, acompanhe aí. Longo o que eu digo é mais de 10 minutos, né? Com a internet ruim nesse país, mais de 10 minutos para ser postado é complicado. Aí a gente tem de baixar a qualidade. Por isso, bora lá! Só ele estabilizar aqui. Beleza! Vamos fazer umas configurações aqui. Vamos aumentar o alcance aqui do... do nosso radar, vamos dizer assim. Está vendo os verdinhos ali à nossa direita aqui? Ali, ó. Vamos dar um zoom aqui. Esse aqui é o JTAC. Ou um deles, né? Tem dois X. Ah, esse aqui é um FMEPLLRS. Aquela configuração que eu mostrei lá atrás para os senhores. Um desses dois aqui é o nosso JTAC. Esse aqui também está com a mesma configuração. Então, aqui está fácil, senhores. Sabemos que ali, naquela área ali, tem um nosso colaborador que irá fornecer os alvos para nós. Vamos ver aqui? F4, né? Vamos pegar 15 minutos. Como o JTAC vai marcar o alvo para nós, não é necessário ligar o laser aqui, viu? Nós vamos usar o LaserShort. O laser também só funciona no tipo 2 aqui, nessa função que ele vai marcar para nós. Se não for no tipo 2, ele não marca. E como eu estava dizendo aqui, não há necessidade de usar o laser, porque o JTAC vai marcar com o laser para nós. A única função que vamos usar é o LSSLASERSHORT. Antes de confirmar para ele ali, temos que fazer uma configuração aqui. Vamos ter de mudar para a missão. Vamos ter de mudar aqui para UTM. E vamos ter de marcar o nome para o nosso alvo, né? Vamos colocar um triple X de novo, senhores. Bem aqui. Beleza. Isso é a configuração básica. Depois nós colocamos as coordenadas. Vamos confirmar aqui. F1. As configurações... Mike, Mike, sete... Mike, Mike, dois, sete, nove, dois... Desculpa, senhores. Mike, Mike, dois, sete, nove, cinco, dois, dois. Mike, Mike... Deu para memorizar aí? Mike, Mike, dois, sete, nove, cinco, dois, dois. Então temos aqui Mike, Mike, dois, sete, nove, cinco, dois, dois. Vamos inserir aqui? Beleza. Aqui para onde foi o quadradinho? O nosso novo waypoint. É para aqui que o sensor vai. Vamos mudar aqui? Só um instantinho. Aqui, o triple X. Está ele aqui, a nossa direita para trás. Bora lá. Vamos mandar o nosso TGP para lá. Beleza. Que distância que ele está? 22. 22. Opa, dá para configurar. Beleza. Bora para lá, senhores. Vamos virar devagarzinho aqui. Observe lá aqui, no nosso visor aqui, que tem dois X verdes no chão. Significa que tem dois aliados nossos lá. Um deles é o JTAC. Então toma cuidado de onde você vai atirar. Beleza. Beleza. Só alinhar aqui. Olha lá. Vamos continuar aqui? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.